O Espírito Santo Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu preciso saber o que fazer Quero se deixar você não quer Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu preciso saber o que fazer Quero se deixar você não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Uma flor Uma flor É uma flor Essa barra quer gostar de você É einePL importantczblo Comparado